Eu lhe procuro pra te dar o meu carinho Pra lhe fazer um neguinho, pois sou louco por você Porém em troca do meu amor tão bonito Você pode me evitar, porque meu amor, porque Faz isso não, paixão, faz isso não O seu destreço está me matando de dor Faz isso não, paixão, faz isso não Não é assim que retribui ao grande amor Faz isso não, paixão, faz isso não O seu destreço está me matando de dor Faz isso não, paixão, faz isso não Não é assim que retribui ao grande amor Faz isso não, paixão, faz isso não Faz isso não, paixão, faz isso não Não é assim que retribui ao grande amor Faz isso não, paixão, faz isso não